Aleluia! Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Quem te faz chorar? Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Quem te faz chorar? Apesar das feridas Apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Quem te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Quem te faz chorar? Deixa eu te distur Deixa eu te usar para salvar Eu te 붙morra Deixa eu te usar para baixar Enquanto eu te suis Eu te glutravo Amém. Amém. Amém.